É a minha vez, batata quente para este lado. Obrigado a todos por terem vindo. Tenho cá a minha mulher, a minha filha, a doutora filha, que nasce em maio, tenho os meus pais, os meus socos, tenho a família chegada, isso também é relevante para um artista ter este suporte todo, não ser só figura do artista. No dia do pai. No dia do pai e sempre vivo e fico muito feliz. Depois acho que as pessoas que estão são minhas amigas, de um lado ou de outro, diretamente ou diretamente, cumprimentar o município e agradecer. Também é uma grande coragem apostar neste tipo de obra e na minha idade sei que é sempre conflituoso apostar na malta mais nova e também acho que é de levar isso até por apoio, não só o meu, mas também dos meus colegas que estamos todos a iniciar neste percurso. E é saudável ver que também não estamos na cava da Europa, mas participamos dessa Europa global, que também apoia nos jovens e nós não estamos atrás disso, estamos a pai. Depois é a figura incontornável, não é? E as palavras que me deixou tenho que lhe agradecer porque é mesmo isso? Esse é o sumário, é a ação cívica que eu tenho na minha obra porque a determinado ponto pensei o que é que eu poderia deixar com os meus trabalhos para o amanhã. Também acho que eu tenho idade nisso, então vou deixando-me na urra de revolta porque acho que sou uma pessoa bastante pacífica no dia-a-dia, então vou-me extrapolando nos quadros e vou deixando também a minha visão sobre o mundo da amanhã e talvez sim surrealizante porque acho que o surrealismo até foi dos poucos movimentos que tentou de algum modo que lhe dada, também pegar na guerra e falar um pouco da guerra de um modo mais leve e podíamos falar então de assuntos sérios, não esquecemos, mas também propondo um mundo melhor. Acho que desse lado acho que sim estou próximo do surrealismo. E depois por tudo, pelo privilégio de estar nesta casa, dos polio, basta ir lá em cima e ver os polio que este museu tem cuidado, o doutor Carlos Teixeira tem feito um bom percurso aqui e também ele agradeço a oportunidade que me foi concedida e a equipa do museu, não é? Tantos, eu não vou estar a nomear os nomes, depois vou-me esquecer de alguém e olha, o tipo esqueceu-se de mim. Não, mas a verdade é que o catálogo está excelente, o acolhimento é excelente, o Amaranta é muito bonito e de resto é um privilégio estar aqui. Depois as obras, é sobre isso mesmo, são algumas fármacas do mundo atual, algumas obras são mais fortes. Estou a olhar para esta obra aqui, neste caso, posso falar especificamente, ela surge num momento em pouco grande bloco sobre direitos humanos em Coimbra, há dois anos nesta parte, sobre a mão do ouvinte da Sousa Santos, reuniu em colegais de todo o mundo, é pertencioso, mas foi isto que aconteceu, eles pediram para dar imagem ao evento e eu escolhi esta peça para integrar num café da cidade, que é o café para um passeio litoral, isso tem muito de se diga, é o dito cultural, e eu decidi colocar lá esta obra, que esta obra fala sobre o livre pensamento, por isso é que elas chamam-se Subditos da Convenção. De que modo é que nós estamos na Convenção e na regra? Nós estamos, de algum modo, livres? Estamos a usar isso do que foi o 25 de Abril, que eu não vivi, mas contam-me como foi, e acho que esta liberdade de estar aqui hoje, novo, dizem que sou novo para estas coisas e que vou experimentando e como dizem destas coisas do livro de vontade, porque deve-se que alguém fez o trabalho sujo por mim. O trabalho sujo foi o processo de libertação. Este trabalho tem a ver com isso, é a libertação. Alguém joga com as nossas ideias, nós estamos induídos nos livros, no excesso do pensamento e nas regras, e não nos damos conta que há um pouco para isso, para desfrutar. Lá em cima há um cavaleiro que vira às costas ao próprio cavalo, que é as próprias leis. Ele teve a coragem de se voltar contra a própria coisa que o guiava, e olha para os artes. Está à espera de um futuro melhor. Eu próprio não sei onde é que ele está, mas acho que existirá logo hoje. Esta figura é enigmática, veio no mundo da Alice, Lewis Carroll, as obras dele, e é o Ortiz Dutton, que é uma figura que fez-me sempre impressão quando lia as obras. Por exemplo, o ovo é quebradiço. E o ovo é intrigante, eu vejo pelos meus pais que criam galinhas e pássaros, mas sobres também, e acho que é uma coisa muito portuguesa, ainda estamos todos muito ligados à terra. E o ovo é uma coisa muito bonita, é um fenómeno. E o ovo aparece aqui, aparece ali, pronto. E o ovo aparece na obra dele e é muito frágil, mas ao mesmo tempo é ele que dá conselhos à Alice, para ela se guiar, para ela se orientar, e há uma frase em que ele surge, é uma coisa muito antiga, da obra de Lewis Carroll, que aparece a história de um ovo, e há uma canção que fala, atenção ao ovo que cai no chão, pode-se partir, e nem todos os homens, nem todo o poder do rei, um dia poderá unir outra vez, o ovo quebrado. E daí eu acho que nós estamos todos a viver uma época do ovo quebrado. Vivemos uma vida camuflada, uma vida tarefada, de purocracias, ou se não forem purocracias, e somos chamados de modo inconsciente a apagar as plantas de água, de luz, e a viver nesta rotina, não sabemos o que fazer com os refugiados, não sabemos o que acabemos de fazer com as religiões, e o que se trata desta exposição é que podemos viver mais coisas simples. Talvez seja ingênuo da minha idade, ou da fase que estou vivendo, da minha geração, que é um pouco penalizada por esta comemora de infortunios, mas também é um modo de esperança. Também é um modo de esperança, porque o futuro da amanhã não é só esse peso, eu acho que o peso está num modo como encaramos as coisas se são leves, se são pesadas. Pode ficar assim um bocado na utopia e no sonho, mas esta exposição trata-se de ver um mundo mais... Isto está aqui um novo coletivo... E trata-se de ver o mundo de um modo mais positivo. Depois, temos aqui esta obra em que fiz viver de algum tempo um passarinho lá dentro, ele focou para o tempo e perguntei a esta obra se o tempo realmente é dinheiro. Falou da frase célebre dos negócios, time is money, uma afirmação segura. Agora não me lembro de nome do autor, na altura que apresentei a obra tinha que o saber, agora aqui já não é preciso. Mas eu tirei o ponto de exclamação e coloquei a interrogação. Mas realmente o tempo é dinheiro? Não sei, o tipo de focou para o relógio, as horas vão passando e realmente o que interessa é o lado em que nós estamos, o exterior àquela gaiola. Nós contemplamos e acho que podemos aprender um pouco do que é ter aquele focar em cima do tempo. Pronto, podemos abrandar o ritmo e viver um bocadinho as coisas mais simples. Pronto, basta olhar para os trabalhos para tentar algum modo falar sobre outros. Temos a crise atual do capitalismo, que também é problemática. Eu sou pelos negócios e pelo mundo empresarial. As coisas boas são para dar às pessoas, e o mundo incluído eu acho que é para dar às pessoas. O modo como pesamos esses preços é que pode ser diferente. Quando escolhemos alguns desses benefícios temos de realização. Temos a opressão, temos a guerra, temos os sonhos, temos este sólido que é volumétrico e é estranho. Não sabemos bem se é um meteorito, se é uma casa, eu próprio não sei. Quando na altura que o produzi ele era para integrar a Biblioteca Joanina. É uma peça que fala um pouco do interior e o exterior. Entre o que está dentro dessa peça, que eu não sei o que é, nós não sabemos, e o que está exterior. Entre o conteúdo e o contentor. E ela era para integrar na Biblioteca Joanina, que é o apogeu máximo do nosso framework unânimo. Da parte dele, a parte do Brasil, da estadia dele no Brasil. E depois não teve a oportunidade de estar dentro porque foi encarada como uma peça ofensiva. E geralmente dizem que as minhas peças são fortes. Eu não podia fazer obras fracas nesse sentido. As obras de fotógrafo são diretas, são simples, não são pertenciosas, não têm nada de novo. Eu próprio afirmo isso. O que é novo é o próprio conteúdo que elas fazem para o candidato. Porque eu vi com Marta uma ferramenta cívica. Que é uma grande narrativa explícita, próxima das pessoas. Próximas do diálogo. E esta peça foi encarada. Não, a peça é ofensiva, fala da parte colonial. E se calhar esse lado português de esforço não vai ser bem entendido. Eu acho que ela ia ser muito bem percebida porque ela fala de liberdade. O Cruzeiro Seixas, com quem tivou ontem, voltei a falar dele com isso antes de ir para aqui. Porque ele teve aqui uma exposição que fala com muito carinho. E que encheu este espaço de areia. E pegávamos nos quadros porque eles estavam presos por uma linha. E eu disse, olha, voltei lá uma peça Artur, voltei lá uma peça. Fala daquela sensação que tu tiveste em África. Quando chegares num parregueiro lá à África. E viste aqueles indivíduos todos aposentados. E perguntaste a alguém no barco que ia contigo. O que é aquilo? O que é que se passa com aquela gente aposentada? São os voluntariados à borda. Voluntariados à borda. Nós estamos nesta violência dos dias. Portanto, esta peça fala de um tirar essas correntes e fala de uma liberdade. As arestas estranhas, não sabemos se é um solo, se é uma casa, se o quê. Tem a ver com as nossas próprias vidas. Nós, a certo momento, já não sabemos se temos arestas, se somos redondos. O que é que somos feitos? E é uma peça de expansão. Portanto, pela liberdade. Lá em baixo temos o David Cameron, determinado com aquela peça. O David Cameron, neste momento, ele estava muito preocupado. Passou férias no Algarve. Também eu gosto muito de ir lá. E aconselho a toda a gente que tenha a oportunidade de falar. Porque aquilo é muito bom. E ele também soube lá tirar férias. E soube ter serviços prestados pelos nossos hospitais. Mas naquele momento ele preocupou-se com os estrangeiros, com os cidadãos britânicos. Se estavam realmente protegidos naqueles países, ditos perigosos. E ele estava preocupado se eles eram bem acolhidos. E na mesma altura diz que esta gente que está refugiada de lá, que são pragas. Portanto, são nós as pragas na cama, não é? Que queremos ver as árvores como fruto. Portanto, eu achei daquele tal modo violento que achei bem fazer-me uma homenagem e a produzi-lo naquele quarto. Portanto, os quadros vão neste sentido de expectativa. Não gostava muito que vissem como obras pesadas e pessimistas. Até porque o Rodrigo Seixas disse, olha que o surrealismo não está preocupado com o pessimismo para o amanhã. Está preocupado com o mundo novo. Ah, então pronto. Ser assim também já, se calhar, estou com o próximo surrealismo. E é isto. Trata-se de uma exposição pela dignidade. Dá para vir para aqui pela lancheira e ver o barro de pagarinho, um de cada vez. Porque eu me entretenho nisto. Sou muito feliz a fazer o que faço. Tenho possibilidade de ir acalhar por estas entidades que têm poder. E que de algum modo sabem usar este poder. Portanto, pudemos começarmos a dançar a partir do amanhã. De fazer esta mudança. E obrigado por terem vindo. Aplausos. 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 Aplausos.